Registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. É que ele passa a presidência ao deputado Leleque Pimentel, considerando os requerimentos de minha autoria. Está bem. É tudo de moção de aplauso. Vote com gratulações. Bom dia. Em discussão e votação às proposições que dispensam a apreciação do plenário, requerimento 547-2023. Os deputados... Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 602-2023. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 603-2023. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Registrar a presença também do deputado Caporezzo. Requerimento 605-2023. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 629-2023. Os deputados que assim o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesa os seguintes requerimentos. Primeiro requerimento, deputado delegado Cristiano Xavier, seja formulado o voto e congratulações com a equipe do Departamento Estadual de Vestigações de Crimes contra o Patrimônio do Departamento, na pessoa dos senhores Cleiverson Rezende, Roberto Alves Barbosa Jr. e João Marcos de Andrade, delegado de Polícia. Cid Nelson Selva Pereira, inspetor de Polícia. Edson Eustáquio da Silva, subspetor de Polícia. Anderson Pinto de Melo, William Jefferson Lopes de Souza. E Quênio Bezerra Bessone, investigador de Polícia. E Marcelo Gonçalves Ferreira, escrivão de Polícia, pela prisão em 14 de março de 2023, do bairro Belvedere, em Belo Horizonte, de Marcos Vinicius, conhecido como Chapola, principal nome do comando ao tráfico de drogas do Morro do Dendê, na zona norte do Rio. Esse é o bichão mesmo. Primeiro requerimento. Segundo requerimento, seja formulado voto de congratulações com o Instituto de Identificação da Polícia Civil, pelos seus 114 anos de atividade e pelo excelente serviço prestado, de autoria do deputado, delegada Sheila. Requerimento, deputado Alec Pimentel, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo o pedido de providência para agilizar o processo de apuração do fato que teve como vítima a senhora Letícia Lourenço de Oliveira, que, no dia 19 de março de 2023, teve sua residência alvejada por cinco disparos de arma de fogo. Solicita-se ainda que o delegado Marcelo Franco, titulado Delegacia de Homicídios, à frente desse inquérito, preste informações e sentisse esclarecer quais os procedimentos adotados para garantir à vítima e à sua família a segurança e a proteção necessária. Requerimento, deputada Maria Clara Marra, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública por pedir informações sobre ampliação de efetivo especializado para atendimento de ocorrentes de violência doméstica no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, atendimento bem como da previsão de delegacia especializada. A presidência solicita à consultoria que elabora emenda de autoria desse deputado para que, ao invés de onde se lê ao secretário de Justiça e Segurança Pública, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, porque são competências afetas a essas instituições e não ao secretário de Estado, de Justiça e Segurança Pública. Também que seja encaminhado ao chefe adjunta da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedir informação a respeito das razões para a remoção de rádios de comunicação das viaturas de polícia, conforme denúncia apresentada pelos sindicatos e escrivães. Deputado Cristiano Silveira. Outro requerimento, deputado Douglas Melo, seja encaminhado ao comando-geral da Polícia Militar em Belo Horizonte e pedir providências para o aumento efetivo da 19ª região da Polícia Militar e do Estado de Minas Gerais, localizado em Sete Lagoas. Em votação, requerimento. Srs. deputados com a própria, permaneço com 50, aprovado. Salve, emenda. Em votação, emenda. Srs. deputados com a própria, permaneço com 50, aprovado. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado Leleco, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. O primeiro requerimento seja encaminhado ao governador e ao vice-governador do Estado de Minas Gerais e pedir providências para, nos termos da Lei 23.528. O primeiro requerimento seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais e pedir providências para, em atenção, a representatividade dos períodos criminais convocar os 256 candidatos aprovados no concurso público da Polícia Civil, edital 03-2021, para as demais fases do Sertã, e a compor nova turma de formação, já anunciada, e, a princípio, para atender apenas três candidatos, aptos à nomeação. O decremento seja encaminhado ao governador e ao Comitê de Orçamento e Finanças, com o fim, e à Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública. Seja justo, pedir providências para convocar todos os excedentes do concurso público da Polícia Penal, para realizarem o concurso de formação técnico-profissional, com os cidadãos classificados dentro das vagas de edital Sejus, 02-2021, tendo em vista indiscutível necessidade do efetivo. São esses os dois requerimentos. Os requerimentos, ora, lidos, estão também para apreciação dos deputados. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Presidência, vai lá que eu também vou estar lá. Bom dia, na luta. Sargento está aqui. O próprio deputado está. Aí, eu que presidiu. Guarda isso aqui primeiro, tem que discutir com a Laura primeiro. A presidência agradece a presença, colega deputado Eduardo Azevedo, deputado Registro agradece a presença, deputado Caporizo, indago a vossas excelências, se desejam apresentar requerimento de terceira fase, uma vez que nós já aprovamos todos os requerimentos de segunda e terceira fase. A presidência, considerando a necessidade dos trabalhos da comissão, a presidência suspende os trabalhos da comissão por tempo indeterminado. Obrigado. Parabéns.